Eu sei, ninguém pode negar o amor que a gente viveu Não foi uma paixão que veio e foi embora Foi uma vida muito mais que eu E hoje eu sei que sempre vou lembrar Na hora que a chuva derrama As águas que te encontro com o pranto dos meus olhos Se juntar, eu sempre vou chorar Sua ida, o nosso grande amor Todo mundo viu o quanto eu tentei impedir Sua ida, minha solidão Te jurei o céu, te dei a minha vida Que foi Seus beijos, mil detalhes seus Seu cheiro, seu jeito de amar Tudo foi um som que logo terminou Com sua ida, com seu adeus Sua ida, o nosso grande amor Todo mundo viu o quanto eu tentei impedir Sua ida, minha solidão Te jurei o céu, te jurei o céu, te dei a minha vida Sua ida, sua ida, sua ida Minha solidão, te jurei o céu, te dei a minha vida E vou Minha solidão, te jurei o céu, te dei a minha vida Minha solidão, te jurei o céu, te jurei o céu Minha solidão, te jurei o céu, te jurei o céu Minha solidão, te jurei o céu, te jurei o céu Minha solidão, te jurei o céu E aí